Só para garantir, você não vai deixar a gente, não é você que está indo para o horário nobre, né? Eu? É. Não, para mim aqui já é o horário nobre. Ah, maravilhoso, queridão, depois dessa. Mas voltando aqui, porque a gente tem que contar com vocês. Se você não acha, não sei, quer deixar o recado aqui para a direção da emissora, não sei. Desliga a televisão do RH. Da noite, olha aí. Era aí, Luciana Barreto. Eu fiquei um pouquinho de filmada. Não, eu tenho que dizer que meu horário nobre é com vocês aqui também, tá? Vocês são maravilhosos. Eu fiquei um pouco ensinada, sim. Mas eu quero deixar esse convite, tá? E vocês já conhecem o nosso mundo, questões provocantes. Elisavec nos abandonou. Jamais vou superar isso. Mas tudo bem. A gente está seguindo lá com o nosso mundo sem você, o coração partido, tá, Elisavec? Mas tudo bem. A gente segue. Fica o convite. Tudo isso foi combinado para vocês acharem que a gente se dá bem. Mas só para garantir, você dorme, se alimenta, respira e descansa, né? Em outros horários, né, Luciana Barreto? À tarde, à tarde. De manhã e à noite, eu estou com você. À tarde, né? É isso aí. Acompanhe, então, o horário nobre da CNN. Maravilhoso. Adoramos todos. 7h20. Quem vai falar o quê agora? Eu mesma. Quem pergunta é quem tem que falar. Uma nova pesquisa mostra...